Hoje eu vou pra night na frente do meu PC Vou dar um rasante do barco até o DP Se a moda agora é ostentação Olha só minha house e vê se não é de patrão Com vista pro mar é assim que é Eu tô bolado, tô de soft no pé Mas já passei muita dificuldade Vim só com meio cá, direto de rook e gade Eu vou madrugar, eu vou madrugar Com amanhecer na SD e o H, solta os comboê Mostra o PVP, lá em Venore hoje o couro vai comer Eu vou madrugar, eu vou madrugar Com amanhecer na SD e o H, solta os comboê Mostra o PVP, lá em Venore hoje o couro vai comer Mas a minha mãe vai incomodar Fala que a vida meu filho não é jogar mal Ela sabe da minha diversão Tô risada a noite inteira no TS com os irmão Conheci até uma tibiana Mora perto, bonita, simples e muito bacana Pensa só, pra que é melhor Eu e ela unido, matando sem dó Eu vou madrugar, eu vou madrugar Com amanhecer na SD e o H, solta os comboê Mostra o PVP, lá em Venore hoje o couro vai comer Eu vou madrugar, eu vou madrugar Com amanhecer na SD e o H, solta os comboê Mostra o PVP, lá em Venore hoje o couro vai comer